Há muitas situações que são imprevisíveis, que por muitos cuidados que nós tínhamos na preparação do caderno de encargos, resultam sempre em imponderáveis. Para nós foi muito bom termos o acompanhamento desde o início, desde a parte administrativa, digamos assim, porque nos permitiu certo tipo de práticas, apesar de sermos uma equipa vasta de arquitetos e engenheiros, há sempre nuances nos procedimentos concursais e, portanto, foi termos um acompanhamento especializado de um jurista, nomeadamente, mas também de toda a restante equipa do Pacto de Integridade, sobre a melhor forma de conduzirmos o processo administrativo e a escolha que fizermos também em relação ao concurso. E logo ali, com uma argumentação, porque é que optávamos por esta solução e não por outra, e ajudar-nos também a pensar nos benefícios e prejuízos de uma opção face a outras. E depois também me parece que foi útil para o interlocutor, para o Pacto de Integridade, na medida em que pudemos expor também quais são as dificuldades que nós temos nestas obras de conservação e restauro, que não são de forma alguma idênticas às restantes, porque há muito fator surpresa. Tem sido uma experiência muito interessante, porque uma coisa é nós lidarmos com as matérias da contratação pública, digamos que em termos teóricos, outra coisa é vermos na prática a aplicação e as dificuldades que isso origina. É uma importância fulcral a dois níveis. Primeiro, para permitir, e em Portugal nós não temos muito essa experiência da intervenção da participação da sociedade civil na vida pública em geral e nas obras públicas que obviamente são custeadas por dinheiro dos contribuintes. E em segundo lugar, quanto à questão mais técnica, mais específica da contratação pública, acompanhar desde a fase inicial do levantamento de necessidades até à fase conclusiva de encerramento da obra e dos pagamentos, etc. Tentar verificar, tentar desde logo evitar que haja derrapagens quer de custos, quer de tempo, e existindo porque é que eles acontecem, e eventualmente prevenir e tentar evitar que se voltem a repetir. Foi já durante a obra que se descobriu este teto, que se fizeram alguns testes, que se chegaram à conclusão dos tons que existiam e se reproduziu o que teria sido uma das entradas do antigo passo abacial. E por isso também a estereotomia do pavimento corresponde um bocadinho a isso, é uma estereotomia corrida para dar essa imagem, essa ideia de percurso que é muito bem sinalizado e orientado com este enfiamento da aula sul do claustro da portaria. Isto no fundo tem que haver sempre muito respeito pelo património, muita calma, muita diplomacia e um grande jogo de cintura para não agravarmos orçamentos. Tentarmos com as verbas que temos, porque já vimos comprometidos para isto, fazer o nosso melhor, adaptar e manter no fundo a história e os séculos que este edifício tem e, se Deus quiser, continuará a ter. Foi um trabalho bastante interessante. Também foi feito com uma equipa multidisciplinar, com vários técnicos de conservação e restauro, especialistas nas várias áreas, foram desde o robocos, cantaria, vitrais e também na área das madeiras. O desafio maior foi, de certa forma, gerir toda esta equipa com vários elementos, com várias sensibilidades para que o resultado final fosse o melhor possível. A minha intervenção na obra passou essencialmente por ver com o empreiteiro e com o dono de obra e eventuais processos alternativos de execução, que fossem mais seguros do que aqueles que poderiam estar porquistas inicialmente. É um trabalho de adaptação à medida que a obra avança. Muitas vezes, quando chegamos a um imóvel deste tipo, temos que tentar procurar qual é o material existente. Como nós não temos, às vezes, tempo ou verbas para fazer ensaios, tem que ser logo na execução dos trabalhos. E com muito apoio também das empresas que estão a trabalhar conosco e com outras empresas de materiais que nós solicitamos ensaios. Nós tentamos aqui, como havia vários tipos de rebocos, vários tipos, tentamos utilizar o que era mais compatível para cada um. Nesta fachada tivemos três tipos de rebocos. O acabamento final foi o mesmo, o mesmo tipo de pintura. E esse é o maior desafio para tentar que haja durabilidade do trabalho. O acabamento final foi o mesmo, o mesmo tipo de pintura. Ainda não, 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 não. O acabamento final foi o mesmo. Ainda não, não, não. O acabamento final foi o mesmo. O que é isso?